e chegou o pessoal chegou a carta tão sonhada a carta do youtube a tão sonhada de muitos anos aqui ó Google AdSense chegou dia 8 de fevereiro ontem foi meu aniversário certo e aí Deus me presenteou com isso aqui ó carta do YouTube a o códigozinho que chega para colocar no Google AdSense sem só para você confirmar o endereço certo sem isso aqui você não consegue tá recebendo os pagamentos transferindo os pagamentos para sua conta alguma conta que você tenha sem isso aqui você não consegue quanto tempo que demorou para chegar isso aqui não tá falando para vocês aqui nesse vídeo certo mas antes disso curte comenta compartilha ativo Sininho para não as notificações de vídeos futuros se inscreve no canal estamos perto já de completar 10 mil inscritos com toda humildade aí tá pessoal 10 mil inscritos aí graças a Deus e tô e a cada dia chega mais inscritos e a cada dia o canal só tem crescido graças a Deus já cheguei agora no trabalho por isso que vocês estão vendo aí ó com os olhos vermelhos aí tá trabalhando hoje e aí pessoal chegou muito feliz muito feliz mesmo graças a Deus Deus é bom vou tá explicando para vocês aqui pessoal para você conseguir essa carta é solicitar essa carta de confirmação você tem que ter no é já completado pelo menos 10 dólares certo com 10 dólares você aí já pode solicitar carta para o seu endereço essa carta aqui foi encaminhada para o meu endereço dia 30 30 de janeiro chegou dia 8 de fevereiro então só aí já foi o quê uns nove dias por aí assim certo chegou até rápido tem gente demora aí um mês dois meses quatro meses e devido a problemas com as complicações do endereço graças a Deus chegou rápido já coloquei o código já no meu canal já deu de ser ver né rapaz não choveu a noite toda não choveu o dia todo quando eu vou gravar o vídeo agora começa a chover é complicado mas é pessoal só tá aqui passando para falar para vocês aqui chegou a minha carta graças a Deus e meu canal o canal já foi monetizado tem pouco tempo foi monetizado dia 24 de janeiro aí e aí já consegui já solicitar a carta dia 24 quando foi dia 30 de janeiro foi assim já completou mais de 10 dólares foi muito rápido graças a Deus e aí tá hoje o canal tá com 20 dólares 20 dólares 100 reais aí convertendo 100 reais 104 reais por assim e aí eu só posso sacar transferir o dinheiro quando completar 100 dólares 100 dólares no pouco veste para reais hoje em dia tá dando 500 500 e pouco reais por assim 515 reais por assim certo espera aí um pouco tempo eu possa completar esses 100 dólares rápido com a fé em Deus certo e é isso aí pessoal curte comenta compartilha já foi chegou viu a grande sonhada dos dos criadores de conteúdo de YouTube a carta do lugar de sense graças a Deus Deus é obrigado meu Deus e aí vamos só crescer mais e mais valeu vamos nós vamos dormir vamos hoje vamos acontecer vamos vamos vamos